Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fizeram lá o trabalhinho da semana passada, o desenho em formato dos trabalhinhos do Mondrian. Espero que sim, hein? Se quiser, igual eu falei pra vocês, mandem as fotinhas pra tia, pra tia tá vendo o que vocês estão fazendo. Inclusive, essa semana eu recebi mais fotos dos arranjos de flores que vocês fizeram pras mamães. Parabéns, viu? Ficou lindo. Continue fazendo aí tudo que a gente vai mandar aí, tá? Pra essa proposta nossa. Pra hoje, vocês vão pegar aquela atividade que tá lá no bloquinho de vocês e nós vamos fazer a releitura da tela dele. Pra isso nós vamos utilizar as três cores que ele utiliza muito, né? Que é o azul, o amarelo, o vermelho, o amarelo e o azul. E nós vamos brincar de uma forma diferente. Nós vamos utilizar a régua. Das outras vezes nós pintávamos, né? Os quadrados. Dessa vez nós vamos fazer linhas. Então, vamos lá comigo. Vou escolher esse quadrado primeiro. Vou pegar a canetinha ou o lápis de cor. E vou fazendo, ó, preenchendo todo o quadrado com traços, olha. Tá vendo? Então, isso eu vou fazer do início até o fim pra compor todo esse espaço. Vai ficar uma forma diferente aqui essa nossa tela. Utilizando linhas retas, tá? Lembra que ele só utiliza as cores primárias, né? Além do preto e do branco. E sempre tem as linhas horizontais e verticais. Então, vamos fazer aqui os filhos anulinhas. E vamos compor todo o nosso espaço aqui. Esse é o último trabalho que nós vamos fazer a respeito dos trabalhos do Mondrian. Na próxima aula, nós já vamos conhecer outro artista. Nós já vamos desenvolver outros trabalhos, tá? E também nós vamos começar logo, logo nós vamos ter aula ao vivo, né? Então, vai ficar bem mais fácil da gente se comunicar, de vocês tirarem dúvidas. Eu já vou poder ver os trabalhos de vocês, né? Porque a tia gosta de ver. A tia gosta muito de artes. Então, eu acho muito legal quando vocês fazem bem bonitinho. Que valorizam esse trabalho, né? A tia sabe que tem pessoas que não tem muita habilidade. Mas tem... A gente dá o seu jeitinho do mesmo jeito, né? Então, ó. Tá vendo? Preenchi todo ele, mas com linhas. Vou escolher agora outro pedacinho aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer de outro lado agora, tá? Então, nós vamos preencher todo ele com a réguinha. Faça e vai andando com a régua, ó. É bem rapidinho. E fácil. Só que tem que segurar a régua firme, porque senão ela foge. E o risco sai fora, tá bom? Preenchi. Vou fazer com a amarela agora. Vou usar esse bem aqui. Vou pôr todo o espaço escolhido. Vou aproveitar que tá com a amarela. Vou escolher mais um aqui. Vou colocar esse bem aqui, pertinho do vermelho. Porque não pode pintar todos, né? Lá que sempre ficam uns em branco também. Amarelo. Vou fazer mais um azul. Deixa eu ver o azul. Vou colocar esse aqui. Pode ser com lápis de cor também, tá? Quem não tiver canetinha, não tem problema. Ele também faz o mesmo efeito. Vou colocar mais um aqui. Vou fazer de vermelho. Olha aí. Vocês acham que eu devo colocar mais um? Vou escolher só mais uma coisinha, ó. O azul aqui. Deixa eu ver. Vou colocar ele bem aqui, perto do amarelinho. E esse vai ser o último. Porque senão eu vou acabar tendo que compor todo ele, né? E não pode. Olha aí. Então, ficou a minha obra. Utilizando linhas retas. Compor todo o meu trabalho aqui, né? Utilizando as cores amarela, vermelho e azul. Então, essa é a nossa última aula, né? Falando da obra do Mondrian. Daqui a pouquinho, eu vou... Na segunda parte desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as festas juninas, tá bom? E aí, nós vamos falar sobre outro artista. Até daqui a pouco. Vamos lá para a segunda parte? Então, falando das festas juninas, né? A festa junina, ela é a segunda maior festa do Brasil. Ela só pede para o carnaval. Então, ela é comemorada aí há muito tempo, né? Ela veio para o Brasil desde a época que os europeus vieram para cá. Eles trouxeram essa festa. Ela é uma junção de festa indígena, africana e europeia. Então, são três culturas misturadas aí que formaram essa festa. E nós, brasileiros, demos um jeitinho aí, uma carinha para ela também, né? Então, nós temos todo o nosso jeitinho aí que finalizamos a ideia da festa junina. Ela é muito comemorada aí no interior do país, né? Também tem os grandes concursos de quadrilha. Muitas pessoas aí, tem pessoas da família que já participam, né? E esse ano nem vai ter, né, gente? O pessoal está até ensaiando aí em casa, com a esperança de, depois que passar essa pandemia aí, realizar uma quadrilha fora de hora, né? Então, assim, hoje nós vamos falar, falando de quadrilha e nós trabalhando em arte, nós vamos falar do Volpe, Alfredo Volpe, né? Que ele é o pintor italiano, mas que veio muito cedo para o Brasil. Então, ele morou aqui desde pequenininho. Aos 12 anos, ele já começou a trabalhar e com o primeiro salário dele, ele comprou uma aquarela. Então, desde então, ele iniciou o gosto pela pintura. Ele é bem conhecido pelos desenhos das bandeirinhas e dos casarões. Então, ele retrata muito essa questão das bandeirinhas e dos casarões. Olha só, isso aqui tudo é tela do Volpe. Então, para a nossa aula de agora, para o segundo trabalho, eu vou propor para vocês. Então, nós vamos fazer essa releitura aqui das bandeirinhas, né? A bandeirinha é o símbolo aí da festa junina, né? Então, vocês vão pegar o papel branco e vão desenhar bandeirinhas aleatórias aí no papel de vocês. Que vocês podem ver que ele não tem muito, assim, uma ordem ali, né? Na festa junina, o que vocês mais gostam na festa junina, gente? Ai, eu gosto tanto de tanta coisa que chega a dar muita falta, sinto muita falta dessa festa. Gosto das comidas, das danças, daquelas musiquinhas lá. Quando a gente começa já a ouvir, assim, chega, a gente tem vontade de dançar, né? De participar daquele momento de alegria com os nossos colegas, as apresentações. É muito legal. Além das brincadeiras, né, gente? Que tem aquela pescaria. O pessoal pega os estalinhos lá e fica jogando, né? Os estalinhos eu não gosto muito, não. Porque eu levo susto toda hora com aqueles estalinhos. Não acho muito legal, não. Mas é uma festa aqui bem tradicional, onde o pessoal faz comidas típicas, como a canjica, milho cozido, pipoca. Pipoca eu gosto. E hoje, pipoca tem várias, tem variações, né, das pipocas. Pipoca de doce, pipoca de sal, pipoca com chocolate, pipoca de leite ninho. A pipoca de leite ninho é a que eu mais gosto. Muito saborosa. Eu só não sei fazer essa pipoca de leite ninho. Mas quando alguém faz aí, ai, é muito gostoso aquele ali. Ó, então vocês vão pintar as bandeirinhas. Né, eu usei aqui duas, vou usar duas cores aqui pra essas bandeirinhas aqui, minhas aqui. Podem desenhar mais bandeirinhas, tá, gente? E aí, assim, eu quero propor hoje pra vocês uma ideia bem legal, que eu quero fazer o mural da saudade. Então, quando eu terminar aqui de fazer aqui essa obra, eu vou mostrar pra vocês. Vou falar da ideia. E o frio que tá fazendo também, né, o frio, ele combina com festa junina. Hoje eu vim pra escola e aquele friozinho, lembrando dos ensaios que a gente fazia, aí vai todo mundo lá pra quadra e começa a fazer os ensaios. Mas é muito legal. Nós estamos aqui preparando a escola pro retorno de vocês. E logo, logo vamos ter as videoaulas, né? Então a gente vai poder matar um pouquinho da saudade dos colegas, né? Porque nós vamos nos ver. E poder conversar aí com os colegas um pouquinho. Lembrando que não vai poder usar a aula pra ficar só conversando, né? No primeiro dia, a gente ainda até pode matar um pouquinho da saudade, mas vamos ter que prestar atenção na aula, gente. Aí, pintei as bandeirinhas. Agora vocês vão pintar o fundo, né? Todo o fundo da tela aqui. Vou escolher esse azul mais claro. Dizer aqui que tá... Querendo anoitecer aqui. Aí eu vou colocar ele um pouquinho mais... Desse mais claro. Quem quiser também recortar a bandeirinha, também pode. Só pinta o fundo e aí pega papel colorido, recorta as bandeirinhas e coloca. Não tem problema, tá? Eu tô fazendo aqui o desenhado, porque às vezes não vai ter papel colorido em casa, né? Mas se você tiver, pode fazer. Pode fazer também de revista, vai dar um efeito bem legal. Esse trabalho aqui também vocês vão guardar junto com os outros, pra nosso portfólio. Tá quase concluindo aqui a ideia. Aqui tá finalizada a nossa ideia da obra do Volpe. Vou mostrar aqui pra vocês um que eu fiz coladinho. Olha só. Esse aqui foi com bandeirinhas coladas com papelzinho colorido. Então vocês podem fazer das duas formas, tá? E a ideia que eu tava falando pra vocês é... Mandem pra tia, pra esse número aqui, ó. O número da coordenação. As fotos de vocês da festa junina que vocês já participaram. Aqui na escola ou em outra escola que vocês já participaram. Ou na família de vocês. Manda a foto aqui pra tia, pra esse número. Que eu vou fazer o mural da saudade da nossa festa junina, tá bom? Ou se você não tiver a foto, tira aí. Não precisa comprar roupa não. Você pega um chapéu, uma camisa xadrez e manda essa fotinha aqui pra tia. Que eu vou fazer o mural bem legal aqui pra gente, tá bom? Na próxima aula aí nós vamos mostrar pra vocês, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula. Façam as provas bem legal, bem direitinho, com capricho. Leiam com atenção. Pra que possam tirar boas notas, tá gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.